Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar do Arthur, Arthur respondeu perguntas aí, matando um pouquinho da curiosidade dos seus fãs, vamos acompanhar ele? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí pessoal, gostaram aí das respostas do Arthur? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.